Alcançar, ou pelo menos caminhar, para atingirmos a tão desejada igualdade e para estirparmos de vez esse grande mal que ainda atinge a nossa sociedade, que é o racismo. Então vamos em frente, conte conosco, prefeito Orlando Morando, conte conosco, sociedade de São Bernardo do Campo, sociedade do Estado de São Paulo, seremos intransigentes neste nosso propósito. E que bom contarmos com a adesão de uma grande cidade, uma grande prefeitura, um grande prefeito como o de São Bernardo do Campo. Vamos em frente juntos e vamos construir um Brasil muito melhor, eu tenho certeza. Muito obrigado a todas e todos.